De todo o carinho, de todo o amor Coração que vai sozinha, no reino perto a laje em flor Eu me sinto, eu te recebo, bem na flor Nas nossas pessoas, a pureza, que o filho não matou Pode ser a pele que já se pegou Surgiu um amigo, um homem, um homem, um homem Que Deus me sentiu, que ele tira o prejuízo Um presente tão pequeno, fruto de todo o carinho Que regrina os prejuízos do amor Coração que vai sozinha, no reino perto a laje em flor Eu te sinto, eu te recebo, bem na flor Nas nossas pessoas, a pureza, que o filho não matou Pode ser a pele que já se pegou Eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto O meu medo escolheu, eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto Eu te sinto, eu te sinto Tchau. Tchau.